Quando eu nasci a minha mãe Ajei uma cabritinha e passo de a mamar Nos peitinhos da fofinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha mavo a hora que eu quero porque a cabrita é minha A cabritinha gosta de boa comida, boa cama e boa vida, adora luxo e bem-estar Ela adivinha a hora que eu chego a casa e vai logo preparar os peitinhos para eu mamar Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Mavo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha Mavo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Fui criado como um bezerro ajeitado Mamei em vacas, em tudo o que tinha peito Cresci assim, desse jeito fiquei mal habituado Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha E passo-me a mamar nos peitinhos da fofinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Mambo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar, ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar, só nos peitos da cabritinha Amabo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar, só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar, ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar, só nos peitos da cabritinha Amabo a hora que eu quero porque a cabrita é minha